Música 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 Eu te adoro Eu te adoro Que é o sol, que é o minuto de amor Adoro o brilho de seus olhos O dulce brilho de seus olhos novos Adoro a forma que me suspiras E a forma que caminas Eu te adoro, vida minha Eu, eu te adoro, vida minha Eu, eu te adoro, vida minha Eu, eu te adoro Eu te adoro, vida minha 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 E que meu amor se abençoe mais e mais, como de tanto o sol. E esse homem já não sei, eu um pouco maior, mas meu coração não tem como entender. E gritaré, e que meu amor se abençoe mais, e que meu amor se abençoe mais. E que meu amor se abençoe mais, e que meu amor se abençoe mais e mais. E que meu amor se abençoe mais. Não tenho que desistir. Eu sei que nem é feliz, Se não se confunde, porque te conheci, e te iria querer, se pode não ser, se não se derramar. E eu lutar Tu nome, amor Tu nome, amor Não sabes que me dá Também se pode amar Eu estou forjando mal Eu devo olhar assim Eu sei que não é feliz Mas eu tenho que olhar Porque eu vou olhar assim Se tem que esperar Eu vou olhar assim Se não te derrubar Eu vou olhar assim Amém.